Olá, povo lindo de Deus. Paz do Senhor, povo de São Paulo, Araçatuba, nós estamos hoje aqui. Agora à tarde nós vamos pregar um culto no lar, lugar lindo, uma mulher de Deus, e à noite nós vamos pregar na igreja, vigília, Andréia vai pregar na vigília, e amanhã à noite vou pregar numa igreja que é abençoada, o pastor Mike, Mike Forcassim, estou na casa dele, hospedado neste quarto, uma bênção de Deus, uma família linda, maravilhosa, o pai do Benjamin, um homem de Deus maravilhoso, com uma esposa excelente, uma vida de Deus, conhecereis o povo de Deus pelos frutos, pelo comportamento, pelo coração, pelas atitudes, pela vida de Deus que cada um tem, por isso que nós conhecemos. Eu quero trazer uma reflexão bíblica, uma reflexão que Deus me chamou a atenção, no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 17. Quando ele saiu, veio um homem correndo em sua direção, ajuntou-o diante dele e perguntou, bom mestre, o que devo fazer para receber a vida eterna? Porque você me chama de bom? Jesus perguntou. Ninguém é bom, senão Deus. Mas quanto à sua pergunta, você conhece os mandamentos? Não mate, não roube, não cometa adultério, não minta, não se engane, respeite e honre seu pai e sua mãe. Mestre, respondeu o rapaz, eu nunca quebrei essas leis, desde a minha mocidade. Jesus contemplou, olhou para ele e o amou. Me chama a atenção isso. Jesus o amou. Falta ali uma coisa, vende tudo que tu tem. Vai, vende tudo que tu tem. Divide, dá aos pobres. E o rapaz contrariado foi embora. Contrariado. A história narrada sobre a vida do jovem rico, muito rico, tinha muitos bens. Ficou muito triste quando Jesus confrontou a ele. Isso acontece nos dias de hoje. Esse rapaz trocou Jesus por toda a riqueza que ele tinha. Eu jamais vou abrir mão da minha riqueza para servir a você e a ninguém. Foi isso que ele quis dizer a Jesus. Ele só não falou com a boca, mas o coração dele era isso que ele quis dizer. Saio triste, sem resposta, contrariado. O que me chama a atenção nessa palavra também é que Jesus olhou para ele e o amou, sabendo que ele era mentiroso, que ele era falso, que ele era fingido e que não havia nenhuma bondade nele. Porque a Bíblia diz que nenhum de nós somos bons, que não há verdade em nós. Apenas o Espírito Santo que habita em nós nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Apenas o Deus que nós servimos é que nos traz a reflexão de que temos que andar num bom caminho. Esse jovem rico trocou Jesus pela riqueza que ele tinha. Quantos estão trocando Jesus por cerveja, por droga, por bebida, por sexo, por imoralidade? Quantos estão trocando Jesus? Jesus, a salvação, que só vem por Jesus. A salvação não está na igreja. Assim mesmo temos que congregar. Porque você é a igreja, reunido com a igreja. Sem a igreja, você é um membro. Ah, eu sou a igreja, sim. Mas onde houver dois, três ou mais, ali eu estarei presente. Lembra disso? Então é muito feio esse negócio de um monte de jeitidez e engrejados. Eu não vou para a igreja porque eu sou a igreja. Para com isso, tá? Você é um membro de um corpo. E o corpo sem você faz falta. Você faz falta. Você faz falta. Mas você não é insubstituível. Se você não quiser fazer parte do ministério da igreja, Deus tem aqueles que fazem parte do ministério da igreja. Deus tem os dele. Mas voltando ao jovem rico, quando ele disse para Jesus, eu faço tudo isso, Jesus. Eu nunca deixei de fazer essas coisas. Eu sou o cara. Eu sou bom. Eu sou amável. Eu sou obediente. Eu não adultério. Eu não mato. Eu não roubo. Eu não minto. Jesus olhou para ele e o amou. Sabendo os defeitos dele, principalmente mentiroso, porque ninguém é perfeito, ninguém cumpre toda a lei, ninguém cumpre todos os mandamentos, ninguém é perfeito, a cada dia nós andamos se aperfeiçoando e buscando a Deus. Então, Deus mesmo conhecendo a mim e a você, ele nos ama, nos escolhe, nos pega, nos abraça, usa, transforma, usa de novo, muda, usa de novo, santifica, usa de novo, purifica. É assim que Deus faz. E mesmo Deus conhecendo todos os defeitos, meu e seu, conhecendo todos os nossos defeitos, Deus nos ama. Deus amou ele, sabendo de todo defeito que ele tinha. Deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo você sendo sujo, imoral, perverso, desbocado, mesmo você não crendo, porque é simples. Eu vi um comentário de uma moça nos meus vídeos falando, Ah, quem te disse que Jesus existe? Prova, não preciso provar nada pra ninguém. O que a Bíblia diz? Se creres, verás a glória de Deus. Jesus disse isso a várias pessoas na Bíblia. Ao que crer, dar-te-ei a coroa da vida. Se você não crer, você não tem que estar discutindo, nem xingando, nem ofendendo ninguém. Procura tua turma. Se você não crer, a Bíblia tem um recado pra você. Você já está condenado. Marcos 16, Mateus 28. Se você não crer no Filho de Deus, você já está condenado ao inferno. Infelizmente, essa é a verdade. Tem outro rapaz também, por nome de Orochim. Tem um milhão de seguidores. Nossa, imagine. Vá na página desse rapaz. Olha o que esse rapaz fez. Ele fez um vídeo zombando de um pesadelo que eu tive com Satanás. Ele fez um vídeo zombando. O pior não foi ele fazer o vídeo. Foi o linguajar, o falar, o vocabulário do cara. Imundo, perverso, imoral. Ainda tem a coragem de pedir respeito. Ainda tem a coragem de falar em respeito. Zombando, rindo. Não, não tem problema. Pode zombar e rir o tanto você quiser. Isso não muda a minha vida. Eu sou uma pessoa cheia de Deus na minha vida hoje. Eu não me preocupo com o que vocês pensam de mim. Mas o que eu fico pasmado é da pessoa pedir respeito, quando ela não sabe nem o que é respeito. A gente não pode ter aquilo que a gente não dá. A gente não pode ter aquilo que a gente não serve. A gente não pode obter aquilo que a gente não divide. Entendeu? Você só tem aquilo que você merece. E se você tiver mais do que você merece, é porque a graça de Deus é grande. É o favor imerecido. Um beijo no coração. Um beijo na sua vida. Olha, irmãos. Nós conseguimos, através de um deputado em Brasília, tirar prótese de mais um travesti. Graças a Deus. Viu? Graças a Deus. E o que a gente puder ajudar ele, a gente vai ajudar. Com as contribuições que as pessoas abençoam eu e a Andrea, a gente vai dividir com o rapaz. Nós ganhamos dois travestis para Jesus esses dias. Um em São Paulo e o outro no Rio de Janeiro, para a glória de Deus. E nós temos fé em Deus que eles vão firmar. E nós estamos fazendo a obra. Cuidando de travestis, de gays, de bandidos e drogados. Pessoas que a sociedade e até mesmo muitas igrejas, não todas, mas muitas, não querem nem saber. Jesus está voltando para buscar uma igreja lavada, remida, purificada e santificada. E eu não me preocupo de jeito nenhum, irmão, com o que você pensa de mim, com o que você acha de mim. Eu me preocupo com a minha salvação. Eu quero muito que você acredite, desejo muito que você siga o meu caminho, que o meu caminho é o caminho de Cristo. O caminho que eu sigo é o caminho de Cristo. Eu desejo mesmo que você siga o mesmo caminho que eu sigo. Vamos dizer assim, mas se você não quer, não gosta, respeite. Respeite. Eu não vou na página de ninguém, ofender ninguém, xingar ninguém, gritar com ninguém, falar mal de ninguém. Respeite a minha decisão. Respeite a minha opinião. Respeite as minhas escolhas. Beijo no seu coração.